Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Jardim da Márcia e eu tô aqui hoje para atender o convite do Emerson Simeão do canal Rocinha das Suculentas e Cactos e ele me convidou para fazer um vídeo e mostrar a coleção das minhas suculentas em formato de arvoreta e eu já tô abrindo aqui com esse arranjinho meu que tem essa minijade né que ela também ela tá em formato de arvoreta aqui caminhando olha só deixa eu mostrar esse Cotiledon Cotiledon acho que é chifre de veado olha eu vou tirar essa planta daqui só um segundinho para vocês verem a beleza desse desse Cotiledon a gente começa a tirar os matinhos né dá uma olhada nessa planta gente eu acho assim que é uma das plantas mais bonitas que eu tenho aqui em formato de arvoreta eu sou apaixonada por essa planta eu comprei ela já bem grande né é uma planta lenta viu olha olha o formato dela que lindo bem lenhoso embaixo sou apaixonada por essa planta ela é toda pruinada é um Cotiledon eu tô fã de Cotiledon e o que eu acho mais engraçadinho gente olha aqui por dentro ó olha só a brotação dela é cor de rosa quando eu vi pela primeira vez essa brotação achei que era um bichinho quando começa a energia parece um bichinho tão estranho que é mas é tão bonito olha isso lindo né essa é a minha segunda planta e formato de arvoreta o caule dela já tá bem lenhoso agora mais uma planta que eu vejo aqui em casa que tem formato de arvoreta é esse Dr. Cornelius eu gosto muito dessa planta eu deixei ela crescer assim mesmo eu queria que ela ficasse nesse formato olha que linda que ela tá eu adoro essa planta ela não tá com as pontinhas vermelhas que a caracterizam bem porque eu coloquei aqui um sombrite e o sol deu uma amenizada sobre ele mas eu amo essa planta gente acho ela muito fofa a minha Supreme é uma planta que eu ganhei de uma amiga minha a Paula e ela me deu ela era uma folhinha brotando e eu deixei ela crescendo olha o tanto que ela cresceu e realmente ela tá parecendo uma arvorezinha eu sou muito fã de Supreme as Supremes elas são muito gordinhas eu adoro plantas gordinhas né aliás né essa é a melhor e a mais bela característica das suculentas não é mesmo mas eu gosto muito desse desse formato dessa Supreme eu deixei ela assim justamente porque eu tinha gostado no formato de arvoreta dela e eu tô com a minha patinha de urso depois que eu coloquei o adubo ela começou a brotar tô dando bastante sol para ela e ela tá brotando e respondendo bem esse cultivo finalmente porque eu não acertava essa planta de jeito nenhum vou ver se eu consigo encher esse vaso mas ela já tá em formatinho de arvoreta né olha o caule linhoso olha lá muito lindo queria mostrar para vocês também esse reônio acho que é o reônio ato purpurium olha gente o que eu fiz eu tô conduzindo essa planta deixa eu tirar ela para cá fica mais fácil da gente enxergar né eu faço as podas dela para que ela fique menor a roseta e ela ramifique mais tá ano passado eu me arrisquei e eu fiz a poda bem perto do início da primavera eu achei que eu ia perder a planta porque fiquei com medo de não brotar né essa brotação aqui ó das pontas mas deu certo graças a deus vou mostrar mais um aqui ó esse aqui eu não fiz tá vendo ele ficou mais pescoçudo ó mesmo assim ele eu gosto né não tem como não deixá-la pescoçuda eu já pensei em conduzir e tal mas eu achei melhor não é a natureza dela que é assim né ela é longuinha então agora eu quero esse ano vou podar essa cabeça mais alta e vamos podar as outras para ver se eu consigo fazer ramificações mais ramificações nessa planta sem sem deixá-la muito alta esse eu não sei qual que é a identificação dessa planta em formato de arvoreta ó eu tenho que replantar essa aqui coitadinha tá aqui desde quando eu comprei olha eu acho ela muito bonitinha ela é peludinha né eu vou encontrar a identificação e coloco para vocês mas ela tem formato de arvoreta né diferente aqui da do meu jardim que é o outro lado que eu não tinha mostrado ainda mas essa aqui é uma colher de cobre que eu tenho há muito tempo ó essa colher de cobre deve ter o que uns 5 anos coitadinho preciso arrumar ela tá abandonada olha só mas ela tá enorme lindinha né muito linda essa planta só para mostrar para vocês olha olha o tanto que essa planta já é ela parece um pinheirinho né eu gosto desse senécio verde porque ela fica com formato de pinheiro e ela tá deitadinha olha eu adorei essa forma que ela ficou ela ela desceu para o lado olha só essa planta também já é bem velhinha viu ela tem uma parte aqui um maciço aqui e mais um maciço aqui se formando ó parece uma cascatinha né uma árvore de beira de rio me lembra muito bonsai e eu ainda vou refazer esse vaso e vou dar um jeito de valorizar essa característica ainda tô pensando como mas eu vou fazer quando eu fizer eu mostro para vocês tá bom essa também é uma planta que eu gosto muito eu não sei identificação dela comprei no supermercado quando ela era bebê e ela cresceu tudo isso gente olha só o tronquinho dela essa aqui fica no solzão olha o tanto que ela é linda eu sou muito fã dessa planta e ela realmente já tem formato de arvoreta olha você está dando para ver eu não sei identificação se alguém souber e puder deixar nos comentários agradeça muito viu aqui esse eônio isso aqui é um vaso de casinha que eu fiz faz tempo e esse eônio aqui olha ele parece uma arvorezinha mesmo né coitado esses essas plantas estão torrando no sol porque eles estão assim tão estressadinho mas está em formato de arvoreta esse aqui ó né que eu quero falar em formato de arvoreta essa pulvinata essa minha pulvinata eu não sei lidar com essa planta eu não ainda acertei o meu cultivo com ela essa aqui eu comprei esse ano porque a minha já tava morta quase veja só ainda não estou acertando né está com ferrugem eu passei um antifúrgico deu uma melhorada mas ela está em formato de arvoreta né melhor assim né mais bonita o vaso valoriza essa planta e eu queria finalizar esse vídeo com a imagem dessa é essa planta aqui olha ela está plantada no meu canteiro olha só que linda tá faz tempo que eu tenho essa planta aqui ela cresceu muito depois que eu plantei ela aqui no chão tem mais uma outra aqui ó está bem em formato de árvore e eu adoro ela então eu queria agradecer o convite do Emerson Simeão da Rocinha do canal Rocinha dos Suculentas e Cactos vai lá gente dá uma visitadinha no canal dele é muito bacana e queria convidar a Ana Amanda ela é uma recém chegada no YouTube também assim como eu e ela tem um canal bacana ela tem 15 anos dá uma forcinha para ela também eu vou convidá-la para fazer o o vídeo aqui da das arvoretas né suculentas em formato de arvoreta e eu queria que vocês fossem lá dá uma forcinha para a Ana Amanda é uma gracinha o canal dela é muito bonitinho ela tem dicas muito legais dá uma passadinha lá tá bom se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal e até a próxima tchau